Oi flor! Esse é meu mundo, espero que goste. Pra quem não me conhece, eu sou a Vanessa e o vídeo de hoje é a continuação, é a parte 2, decorando o quarto. Então vamos para a minha penteadeira. Bom, eu fiz nesse cantinho a minha penteadeira de maquiagem e pra dar um charme melhor a ela, eu peguei um copinho de vidro. Eu vou mostrar, viu? Olha ele aí. Um copinho de vidro, enrolei com o durex. Esse é aquele copinho que bota vela dentro, é bem baratinho. Enrolei com o durex e vou pintar. Eu tô pintando com a tinta spray, cor cobre. Depois que secou, ele ficou assim. Bom, achei tão lindo. O segundo foi um potezinho de acrílico que eu tinha em casa, com uma tampinha transparente e eu só pintei essa parte de baixo. Isso daí, minha gente, por favor, viu? Eu tô com dor, vocês sabem. Pra quem não sabe, eu vou me operar, então eu tô com muitas dores. E fazer isso sozinha, ainda ter que enquadrar, ficou muito ruim pra mim. Mas pelo resultado dá pra saber direito em como foi que eu fiz. Pintei só essa partezinha de baixo, que vai ser meu porta-algodão. E olha só como ficou lindo. Pelo menos eu amei. O segundo é um porta-cotonete. Eu comprei de acrílico. Foi bem baratinho, foi R$ 9,90, R$ 10,00. Eu comprei aqui na minha cidade, numa loja chamada Le Biscuit. E também só vou pintar a parte de baixo. E olha só como ficou lindo. Ficou lindo, gente. Eu amei. Aí foi o espelho. Eu separei a parte de baixo e a de cima. Cobri a parte do espelho com o jornal. E só pintei a lateral, gente. O celular descarregou e eu não tive como esperar. E ele ficou assim. Agora vamos pra um arranjo. Eu botei aí embaixo musgo e conchinhas. Vendo em lojas que vende coisas pra decoração. Vende as flores. Também comprei essas flores. Quer dizer, essas daí eu já tinha. E comprei essas outras que foi R$ 15,00. O buquê que vem seis dessas. Mas a gente vai usar três. E vem mais seis dessa. Que eu também só vou usar três. E é só, gente, você fazer o arranjo do jeito que você gosta. Tem que ser do seu gosto. O jeito que você acha que fica bonitinho no seu quarto. Então, eu saí enrolando aí. Botei pra cada lado uma. E ficou assim. Agora é só encaixar aí no meio das conchinhas. Também pode ser pedrinhas. Pode ser areia. Vocês que sabem. Então, vamos lá. Primeiro, vamos tirar tudo. Menos o meu quadrinho com a minha filha. E limpar, né? Porque redecorar sem limpar não dá, né? Então, eu comecei limpando essa prateleirazinha de baixo. Gente, se vocês quiserem, eu faço tour pela penteadeira. É só deixar aí nos comentários. Porque eu não vou mostrar tudo direitinho. Tudo detalhadozinho. Só vou mostrar a arrumação que eu fiz. E se você já tá gostando, deixa aí o like. Lembre que é com ele que eu sei se você gostou do vídeo pra fazer mais ou não. Depois que eu limpei a parte de cima e a parte de baixo. Agora vamos limpar as coisinhas pra colocar. Eu tenho essa caixinha aqui, a de espelho. Foi de uma festa. E aí eu coloco minhas coisinhas de cabelo, de rosto. Tenho esse acrílico que é uma caixinha. Tem a parte de cima e a parte de baixo. Que eu coloco aí algumas coisas da maquiagem. Esponjinhas novas que eu ainda não usei. Segui os postiços que eu não sei colocar, mas tudo bem. E aí eu coloco essas coisinhas maiores e as esponjas. Nesse outro eu também coloco maquiagem. De um lado... Dos dois lados eu coloco sombra. Eu não tenho muita sombra. Vou colocar minhas coisinhas aí, tudo separadazinha. Aí é um pó que eu tenho, mas caiu, quebrou e eu deixei ali dentro da caixinha. Bota aí os pincéis, lápis de olho, de boca, de sobrancelha. A cola para os cílios que eu nunca usei, porque eu não sei colocar. Rímel. Eu gosto do rímel de um e do pincelzinho de outro. E aí eu sei separar as coisinhas. Esse daí é um coraçãozinho de acrílico que veio no chocolate. E esse daí é uma divisoriazinha que também foi bem baratinha. Foi R$11,12. Os anjinhos que eu ganhei da minha mãe. E uma presilhinha de cabelo. E o perfume que eu uso. Bom, então em cima eu coloquei também em acrílico os meus esmaltes. E aí, ó, hidratante e esfoliante para os pés. A minha acetona eu guardo nesse potinho, que é só apertar bem facilzinho. E agora vamos dar o charme à penteadeira, né? Depois de tudo arrumadinho, vamos colocar o arranjo de flores. E colocar tudo aquilo que a gente pintou. O espelho. O porta-algodão. Gente, olha só que charme que dá, que diferença. Eu vou colocar daqui a pouco, o antes e o depois, para vocês verem. O porta-cotonete. E o copinho, eu decidi colocar as minhas pinças e tesourinhas pequenininhas. E cortar a unha. Gente, eu quero deixar um beijo para a Sá Pascoal, Ingrid Lohana, Emily Letícia. Beijo flores. Deixem aí os likes, comentem. Gente, eu espero que vocês tenham gostado. Deixa aí o like, se inscreve no canal. Comenta aí se vocês querem que eu faça tudo pela penteadeira detalhadazinha. Gente, olha só como ficou. Olha a diferença. Vou botar agora o antes e o depois para vocês verem. Tá vendo? Com pouca coisa, a gente dá um charme diferente para o nosso cantinho. Eu espero que vocês tenham gostado. Um beijo e até o próximo. Um beijo e até o próximo. Tchau. 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 Tchau.